O encontro foi no auditório do SEBRAE. Para a retomada da economia local, foram definidos cinco eixos. Este grupo faz parte da Força-Tarefa, Eixo 1. Esse encontro, realizado durante a segunda-feira, faz parte de uma série de reuniões. Este foi o terceiro encontro. Qualificando, capacitando líderes da cidade. São empresários, são pessoas envolvidas com as entidades empresariais e eles estão sendo preparados para serem multiplicadores dessa agenda positiva. O grupo é formado por integrantes de várias entidades de Pato Branco e já realizou o levantamento primário e secundário do comércio. Nós levantamos 492 análises de empresas da nossa cidade. Então foi feita uma espécie de pesquisa para identificar onde exatamente eles interpretam o que é o ponto mais nevrálgico nesse processo de retomada. Então nós estamos com essas informações, já coletamos todos esses dados, agora vamos compilar e apresentar para o Executivo Municipal. Outro eixo é a garantia de crédito. Um recurso para garantir crédito para os nossos empresários, pequenos empresários da cidade. Isso está sendo feito uma parceria junto à Sociedade Garantidora de Crédito. À medida que tivermos isso, a gente vai fazer também uma comunicação oficial, fazer um lançamento oficial, porque certamente vai dar garantia de crédito para quem precisa nesse momento no período de retomada da economia. Tem o selo Pato Tour. Uma das atividades do selo Pato Tour é festivais culturais, gastronômicos, como esse que já está em andamento, inclusive o primeiro festival gastronômico. A implantação da Lei da Liberdade Econômica, que é a lei federal, e precisa ser regulamentada no município. Pretendemos analisar o modelo que existe hoje para tentar desburocratizar, tirar um pouco da pressão de prazo, diminuir esse tempo para a abertura da empresa. E, portanto, nós precisamos ouvir de maneira qualificada todos os parceiros envolvidos. E o quinto ponto, segundo César Coline, é a sala do empreendedor, que terá sede própria, passa a ser a casa do empreendedor. Ali onde hoje é a casa do artesão. E, com isso, nós do SEBRAE, na parceria que temos com a prefeitura, poder levar toda a qualificação, toda a capacitação, toda a sensibilização de formalização, de gestão dos pequenos negócios, que são os MEIs, microempreendedor individual.